Gente, hoje eu vou falar sobre um filme, A Onda, de 2008, que fez há muito tempão que eu queria assistir. E, finalmente, eu olhei e, realmente, é tudo aquilo que eu esperava dele. É um filme baseado num livro, num acontecimento mesmo. Então, tu imagina isso na Alemanha, aquela época, mais ou menos nos anos 80, devia ter sido muito tenso, como seria se eles tivessem feito isso agora também, na época que se passa o filme. Então, a ideia, que tem um professor ali, super roqueiro, um professor bem descolado, e aí ele pega e acaba ficando com um tema para dar para uma classe, a tarefa de instruir seus estudantes sobre o estado autocrático. E, então, ele pensou assim, como é que eu posso falar sobre isso? Ele queria, na verdade, pegar sobre anarquia, só que aí foi um outro professor bem engomadinho, lá, bem diferente dele que pegou. Então, ele pegou esse tema e pensou, eu poderia mostrar para eles como é feita uma ditadura, como é feita, assim, a psicologia da massa de uma ditadura, mostrando, literalmente, como é fazer um partido, fazer um movimento. Então, ele teve essa bela ideia de pegar e fazer como se fosse um partido novo, fazer um movimento ali deles, e ele era, tipo, o Herr, né? E os alunos tinham que obedecer tudo o que ele falava e tinham que se levantar, tipo, uma coisa mais militar mesmo. Aí eles escolheram roupas, escolheram logo, escolheram nome, tudo por votação. Só que a diferença foi incrível, assim, dos adolescentes. Muitos eram muito, assim, briguentos e tal. E eles acabaram se envolvendo, só que com pessoas da onda, né? Que era o nome do partido. Com as outras pessoas de fora da onda, eles não tinham muito contato. E aí já é um parênteses bem real com o nazismo, que quem não era nazista não podia falar, né? Era... tinha muita represária contra aquelas pessoas. Então, ele vai tendo esse projeto e vai se afastando da mulher, vai se afastando todo mundo, vai achando estranho, porque os alunos passam a venerar o professor, de repente. E uma das meninas acaba se revoltando e acha, assim, bom, tá caro. Ela começa a achar, assim, tá muito estranho. Isso aí, isso aí, pra mim, tá virando, tipo, um nazismo mesmo, tem que cuidar e tal. Só que um dos estudantes, o Tim, ele acabou se interessando muito, se aprofundando. E dali tu já tem um spoiler, né? Que vai acontecer alguma coisa bem complicada. Então, quando começa a acontecer, assim, várias coisas, e vai dando cada vez mais, ali levando pra uma ditadura, pra um nazismo, assim, um idealismo radical, começa a ficar pior a situação, sabe? Porque aí começam a pichar com o logo, começam a fazer, tipo, uma briga ali entre os anarquistas e esse outro movimento. Eles começam a ficar mais revoltados, não achar, assim, que os atos deles vão ter alguma consequência e começam a bater nas pessoas. Então, eles mesmos falam, assim, que tem um sentido bom de ter essa onda e tal, mas, ao mesmo tempo, não deu tanto certo, assim, pra outras coisas, tipo violência, incitar a superioridade e tal. Então, eu... Ah, esse filme é muito bom. Ele concorreu a alguns prêmios. Ele realmente, assim, é um filme muito tenso que te deixa pensando o que vai acontecer. E o final não é tão surpreendente, porque no meio do filme tu já tem uma ideia que vai acontecer uma coisa bem ruim. Então, o final não te deixa, né, por menos, assim, acaba acontecendo, mas eu não vou falar o quê. Mas esse vale muito a pena assistir, principalmente se interessa por história. E aí E aí E aí E aí